Tchau, 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 tchau Sei que o seu fogo cairá sobre mim Ele está aqui, você pode sentir Sei que o seu fogo cairá sobre mim E me levará E me levará em te confiar Tá bonito E me levará em te confiar Então eu direi, então eu direi E eu passarei Pular me dançando em sua presença Então eu direi A ver se o mar Pular me dançando em sua presença Eu quero ver, eu quero ver Tá todo mundo sentado Gente, a semana tá começando, filhinho Peraí Vamos desenferrujar Vamos desenferrujar Desenferruja Por isso é puro, 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 puro Mas desenha Eu danço Por isso é puro, 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 puro Eu danço E o jeito de julgar Eu danço Por isso é puro, 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 puro Eu danço Por isso é puro, 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 puro Eu danço Por isso é puro, 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 puro Eu danço E eu passarei Pular me dançando em sua presença Por isso é puro, 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 puro Eu danço Eu danço Por isso é puro, puro, puro Eu danço E eu passarei por a vida sem Em sua presença, Senhor Obrigado, gente, obrigado, obrigado, obrigado Tá aí, assim chegamos a apresentação da pastora Shirley Com o pastor José e o seu filho Esse trio aí maravilhoso Que proporcionou agora um grande espetáculo aqui Nesta tarde de domingo, 4 de agosto de 2024 Na Praça Coronel Brás, cidade de Santa Maria Magdalena Como parte da programação do terceiro Festival das Estrelas Que teve início na sexta-feira, dia 2 E está terminando nesta tarde de domingo, 4 de agosto Com imagem de Nestor Lopes Graças! Ch Suzanne! YAMB! Tei, 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 tei...